E agora é a hora do esporte aqui no nosso S-Cenário, e por isso, Alice Queiroz está de volta. Bom dia, Alice, Série B do Brasileirão, vindo aí. Bom dia, Lucas. Bom dia, Marta. Bom dia para quem nos acompanha aí de casa. Sim, a Série B está chegando, início de campeonato, e é por isso que a gente vai trazer os detalhes das partidas deste fim de semana dos nossos catarinenses, mas também tem expectativa com os nossos comentaristas, tem mercado da bola atualizado e fugindo um pouquinho do futebol, basquete do Havaí. Começa hoje a Série B do Campeonato Brasileiro, e Santa Catarina tem três representantes na 2ª Divisão Nacional. Vamos ver agora os jogos de estreia de Criciúma, Chapecoense e Havaí. O Havaí enfrenta o Guarani no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, São Paulo, hoje às 7 horas da noite. A Chapecoense joga amanhã, também fora de casa. O Verdão encara o Mirassol às 5 horas da tarde no Estádio Municipal de Mirassol. E para fechar as estreias, o Criciúma recebe no Heriberto e o Hússio Tombense, domingo às 11 horas da manhã. Vamos fazer então um giro com os nossos comentaristas para falar dos catarinenses nesse início de Série B. Começamos com ele, que é daqui da capital, Fábio Machado. Muito bom dia, minha querida Alice, muito bom dia, galera linda do Esporte e do Jornal SC no ar. Olha, hoje o Havaí inicia a sua caminhada na Série B 2023, a 2ª Divisão do Futebol Brasileiro. É a última chance desse grupo, desse elenco, dar uma resposta, uma satisfação positiva para a torcida no ano do seu centenário. Até aqui foram só decepções. Sobre o time do Havaí, uma incógnita, porque no Estadual, com alguns lampejos, o time não teve entrosamento. E vai depender da forma que esses novos jogadores vão se adaptar ao novo time treinado pelo Alex. De qualquer forma, vamos torcer para que o Havaí tenha uma boa estreia. De Floripa para o Oeste, Sérgio Badá traz os detalhes da Chapecoense. Fala, Badá. Bom dia, Alice. A Chapecoense estreia amanhã, 5 horas da tarde, contra o Mirasol, no interior de São Paulo, na Série B do Campeonato Brasileiro. Nas três vezes anteriores, a Chapecoense não perdeu na estreia. Então, o retrospecto é bom. Porém, existe uma preocupação, uma vez que o time é praticamente o mesmo que fracassou no Campeonato Catarinense. A novidade é a presença do técnico Argel Fuchs, que teve três semanas para trabalhar, para treinar, preparar o time, para mostrar evolução. Vai precisar jogar na Série B muito mais do que jogou no Campeonato Estadual. Se quiser fazer uma competição tranquila, que é o que todos nós esperamos, voltamos aos estúdios do SC Noir. Lá no sul do estado, o Criciúma se prepara para o jogo de domingo. Renato Semensati, chega mais. Bom dia, Alice. Por aqui, uma expectativa muito grande. Depois do título estadual, voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. E tudo isso passa por domingo. É verdade. Vai haver uma grande festa, um grande público. Espera-se estádio lotado. O adversário é o time do Tom Bense, um time forte da Série B do Campeonato Brasileiro. O Criciúma deve ter como novidade apenas o Marquinhos Gabriel, o que não é pouco. Mas, basicamente, é o time que foi campeão estadual e a expectativa no grande público, domingo, 11 da manhã, o Heriberto Wilson cheio para essa caminhada que vai terminar, provavelmente, numa Série A de Campeonato Brasileiro. Pelo menos esse é o objetivo e o grande sonho do torcedor carvoeiro. Ainda falando sobre o Criciúma, o Tigre apresentou mais dois reforços. O volante Miqueias e o lateral Jonathan. Miqueias, de 21 anos, chegou no time do sul do estado por empréstimo do Bahia. E Jonathan, de 30 anos, vem do CSA de Alagoas. Mudando um pouquinho de assunto, o ex-jogador de vôlei, Paulo André, conhecido como Paulão do vôlei, é o novo presidente da Fé Esporte. Paulão foi campeão olímpico para a seleção brasileira em 92, em Barcelona, na Espanha. Entre os desafios desse novo presidente estão a elaboração de um grande calendário esportivo e um novo modelo de gestão para a federação. A posse aconteceu nesta quinta-feira e, junto com a solenidade, também foi lançado o Ironman, que acontece aqui na capital, no próximo domingo. Martinha, Lucas, vou voltando com vocês. Fim de semana, então, tem as partidas da Série B dos nossos catarinenses. E, claro, na segunda-feira, a gente traz todos os resultados. É, porque o fim de semana vai estar movimentado aqui no estado. Bastante, viu? Bom fim de semana para vocês. Te esperamos. E para todo mundo aí de casa. Tchau, tchau. Bom fim de semana, Alice. Nesse sábado, a capital...